E aí galera, beleza? Tirando a garrafa que está fazendo barulho Estamos de volta aí São 15 para as 5 da tarde Continua fazendo barulho Aí, agora parou 15 para as 5 da tarde Estamos aqui na BR-222 Que sai de Marabá ali, né? Marabá, olha lá Sai lá de Marabá Ficou para trás aí o município de Rondon do Pará Ficou bem para trás aí Bem para trás Talvez aqui até pertence a Rondon do Pará ainda Não tenho certeza Não vi nenhuma outra Não vi placa de nenhum outro município aí Talvez esteja enganado Se aparecer alguma coisa aqui eu já falo Porque tem pouca sinalização Tem isso também, né? Tendo pouca sinalização Às vezes fica difícil de você Se situar aí E saber onde você está Hoje é dia 30 de setembro Já é quarta-feira Eu estava pensando Estava pensando Estava vindo andando ali Estava pensando Se eu conseguisse chegar lá E descarregar Hoje ainda São só 16 volumes Só que vão ficar ali De repente Quando estiver chegando lá Eu vou tentar ligar lá Para ver se eles não recebem hoje Isso aí 16 volumes É rapidinho para descarregar Então Então Eu estava vindo aqui Também estava lembrando de outra coisa Esse trecho aqui Essas retonas Tem um De uns Cinco Oito Dez quilômetros para trás Aí Começou só essas retonas Assim E às vezes umas descida Meio forte Uma subida meio Mais ou menos forte Assim Lembrei do trecho ali Que a gente saia de De Dourados ali Pegava BR-376 ali Sentido Sentido Nova Andradina Aí passava ali os municípios Passava Deudápolis Aí passava Muita nova De outro município De Viema Passava Bastante Bastante Distrito Alguns distritos Ali Lágua Bonita Bastante Bastante Localidade legal Ali Eu gostava de passar ali E eu passei aqui atrás Agora Tipo Uma Uma localidade Muito Muito Lembrou muito ali A Bandina A Bandina A Bandina é É distrito de Iviema Quase chegando Já em 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 Nova Andradina Ali Bem Bem legal Gostoso Né Você Passava ali direto Direto Era duas Em média duas vezes por semana Estava passando por ali Fazia uma linha só Né Bateu aquela nostalgia Gostava 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 mesmo Mato Gosto Sul Gostava de fazer aquela região ali Gostava de Naquele trecho ali Aquela rota me agradava muito né Mesmo porque Ali Ali Como a gente Carregava em Dourados E descarregava em Paranaguá Toda hora tava Tava beirando a porta de casa Então esses lugares assim me lembrou bastante Quem conhece lá vai Vai concordar comigo A diferença é que aqui né As planas já tão Não tá Não tá Não tá plantado nada Né no momento né Pode ser que esteja plantado Mas ainda não nasceu Mas acabaram de fazer As colheitas aqui E lá é É Plantação de cana né Cana de açúcar ali Tem muita usina ali Naquela região Tem bastante usina Como tá Foi Foi feita a colheita Não sei dizer Que plantação Do que que era aqui Olha Vamos ver né Se vai dar certo De nós carregar hoje Lá ainda Tá agendado pra amanhã Mas Como é loja pequena Não é loja muito grande Às vezes eles antecipam Depende da boa vontade né Depende do horário que eu chegar lá também Se carregasse hoje Esse dia ficar Chique bacanizado Como diz o outro né Ficar chique no último Falei né Agora há pouco ali A gente tá na BR222 aqui Sai de Marabá E ela Eu não sei se ela acaba Não sei se ela acaba Lá na BR010 Mas Eu vou acessar a BR010 No final dela aqui Não sei se ela segue pra frente Não sei se ela segue pra frente Ou algum outro lado aí E Ontem quando eu saí ali Da Da Arsinópolis né Eu falei que eu tinha Tinha saído da BR153 Ali não é 153 né Ali já não é 153 Lá em Araguaína Segue Segue pra sentido Marabá também Lá também tem uma saída Pra Marabá Olha que curvinha aí Vim com muita sede Ao pote nessa curva aqui Não faz ela não Ela não é 153 Se não me engano É a BR Ai ai E agora Não sei se ela já é 010 Agora eu não sei dizer Ou deve ter outro nome aquela BR ali Esse vídeo vai ter 12 minutos Tá bom galera? Que é o tempo que eu tenho Restante ali Tô com outro vídeo Gravado já né Nesse Que eu saí lá de Marabá Com certeza Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo O outro vocês já assistiram também Que eu posso Eu posso postar em ordem ali os vídeos Então sobrou aí 12 minutos De tempo Vou fazer esse vídeo de 12 minutos aí Tá? 12 minutos e alguma coisa Eu subi pela Transamazônica né E tô voltando por essa daqui Pela 222 O estado do Maranhão Eu tava olhando no mapa ali É bem pertinho daqui Não é longe não Assim né No limite do mapa né Pertinho Pelo mapa assim né Você vê que não tá muito longe É a divisa Do Maranhão Ficaria a nossa esquerda aqui Ficaria a nossa esquerda aqui Desculpa a nossa direita Ficaria a nossa direita aqui A minha direita no caso Parece que Tá querendo me dar Me dar sono Mas não o sono de ter que parar pra dormir Acordei bem cedo hoje Acordei 5 horas da manhã Daí liguei pro chapa Não consegui falar com ele né Daí fiquei esperando lá né Daí quando deu 6 6 e meia ali Falei não vou ficar esperando não Vou lá pro cliente lá Daí peguei e fui Quando tava quase chegando o cliente Daí eu consegui falar com ele Ele morava até por sinal Morava perto lá Daí eu ia descarregar Daí ele vem controlar no cliente lá Então acordei bem cedo 5 horas da manhã Ajudei Ajudei a descarregar o caminhão também De vez em quando eu ajudo né Quando Dependendo da situação A gente Eu acabo ajudando também Não custa né Mas tava calor Nossa Entrava dentro do baú ali Tava derretendo Lembra muito Lembra muito mesmo Aquele trecho da BR-376 ali Entre Entre Que Sai lá em Dourados né Tem uma localidade ali que é Lagoa Bonitas Lagoa Bonitas Você sai da BR-365 Acessa a BR-376 ali Pega sentido Sentido Nova Andradina Beleza galera Já tá quase acabando o tempo de vídeo aí Obrigado a todos aí que tão comentando A maioria do pessoal tá gostando E tão elogiando bastante o canal E eu fico muito feliz Tá bom? Muito obrigado então Pelos likes aí Pelos comentários E Galera que tá se inscrevendo aí Quem tá chegando Quem já tá faz tempo no canal Tem gente que já tem muito tempo aí Muito obrigado a todos vocês aí De A a Z Belas É isso aí Interno abençoe a vida de cada um de vocês aí E agora fica aí só com o silêncio Desse restinho de tempo que tem de vídeo aí Tá bom? Um eterno abençoe Muito obrigado galera Valeu